E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar da fita de 38 milímetros, dois pedaços de fita de 24 centímetros, que vai ser pra fazer o laço de cima, dois pedaços de fita de 22 centímetros e meio, que vai ser o laço de baixo, e seis centímetros também, que vai pro laço de cima, tá? Então, serão seis pedaços, dois de 24, dois de 22,5, dois de 6 centímetros, 38 milímetros. Cola quente, linha e agulha e o miolo e aplique da sua preferência. Pra começar, a gente vai começar com o lacinho de cima, tá? Eu vou pegar meu pedacinho de fita de 6 centímetros e vou colocar aqui em cima. Então, aqui vai ter uma sobra aqui na lateral de nove centímetros, tá? Se eu medir aqui nove centímetros, eu tenho certeza que o outro vai ter nove. Então, nem vou medir, mas você pode medir. Nove centímetros, tá? Pronto. Vou pegar aqui, você pode colocar um clipezinho aqui pra auxiliar aí a fita do meio não ficar fugindo. Vou dobrar aqui assim. Quando eu fizer essa dobra, tem que ter cuidado pra não puxar muito, tá? Então, é uma dobrinha assim que você faz pra ela ficar paralela aqui, ó. Tá? E essa fita aqui, ela tem que ficar assim, não é pra sobrepor essa que tá aqui embaixo. Feito isso, você vai dobrar aqui pra dentro. Depois, pega essa pontinha aqui e coloca aqui atrás. Pronto. Vou tirar esse clipezinho daqui e vou colocar aqui. A gente não fez assim a dobra? Vou fazer na mesma posição, tá? Dobro aqui pra baixo. Juntando aqui bem pra ficar juntinho. Sem puxar muito pra baixo. Dobro mais uma vez. E essa parte aqui, ó, eu quero que sobreponha um pouquinho essa, tá? Eu trago aqui pra trás. Pronto. Vou pegar um clipezinho e colocar aqui. Então, essa parte aqui, ó, tem que tá alinhada com essa parte aqui da fita. Essa sobrinha aqui, a gente vai cortar depois. Pronto. Aqui tem que sobrepor um pouco e ele vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa com... Com... Esse... Com a outra parte, tá? É a mesma coisa, não muda. Vou colocar aqui. Vou pegar minha treininha aqui e vou medir. 24 centímetros, né? Esse pedaço de fita tem. Então, esse aqui vai ficar entre o 9 e o 15. Peraí que o negócio mudou aqui. Seguro. E esse pedacinho aqui de 6 centímetros vai ficar entre o 9 e o 15. Tá? Então, aqui vai ter 9... De sobra. E aqui do outro lado também. Tá? Pronto. Vou pegar um clipe. Vou colocar aqui pra auxiliar. Agora, eu vou começar a dobra. Dobro. Deixo tudo aqui certinho. Venho com essa dobra, faço assim. E depois, dobro aqui pra trás. Tá? Tiro daqui e coloco aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou virar aqui, né? Se você for fazer assim, você tem que começar de baixo, tá? Ao invés de cima, porque você virou a fita. Aí, venho aqui. Venho aqui. Dobro. Dobro novamente. E vou passar a fita aqui pra trás. Tudo certinho. Vou colocar o clipe. Pronto, menina. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Isso aqui vai ficar assim. Sobrepor aqui um pouquinho. Deixa eu só puxar um pouquinho. Essa fita aqui pra baixo, pra ficar apertadinho aqui. Pronto. Pronto, meninas. Ela vai ficar assim, né? Então, fica assim, tá? Agora, o alinhavo. Meninas, o alinhavo é muito importante. Então, merece aí muita prática, tá? Pra ficar desse jeitinho aqui que eu vou fazer. Então, você vem aqui, ó. Parte aqui de cima pra baixo. Começa daqui. Vem aqui, dá um pontinho só, pequenininho. Aí, aqui eu dou mais outro. E vou sair aqui. Tá? Então, aqui vai ser, ó, três centímetros. Então, aqui vai ser dois centímetros de ponto. Tá? Até você sair aqui. Dois centímetros, aí desculpa. Aqui vai ser dois centímetros de ponto até você sair aqui. Então, começa com um pouquinho, aumenta um pouquinho e aqui já fica maior. Não vão ser pontos iguais, não. Venho aqui, dou uma espaçada aqui pra vir lá pro outro lado, tá? Então, vai ficar assim. Aí, depois aqui, eu dou, saio aqui, saio aqui e depois aqui. Serão oito pontos. Oito. Tá? Pra ele ficar assim, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vai ficar assim, ó, os pontos. Tá vendo? Quando você puxar... Ele vai ficar com esse efeito aqui e os pontos, né? Os quatro pontos, os três pontos mais ou menos da lateral, ele vai ficar escondido aqui dentro, ó. E vou... E vou... Sair aqui... Do outro lado. Então, meninas, é esse resultado aqui que você quer. Por isso que vocês têm que fazerem aí, que fazer... Por isso que vocês têm que fazer os pontos dando a mesma espaçada, tá? Não pode ser espaçadas diferentes, senão não vai ter esse resultado. Então, presta muita atenção nas espaçadas pra conseguir ter esse resultado. Se vocês quiserem assim, vocês podem fazer com mais alinhado, né? Vai ficar bem alinhado no meio, mas também sem problema, ó. Aí, fica assim. Vamos fazer o outro. Pronto. Vamos lá de novo. Pronto. Pronto. Começa aqui de cima pra baixo, já saio aqui um pouquinho, lembra? Aumento aqui um pouquinho. Pronto. E aqui eu vou sair mais ou menos aqui, assim. É como se isso aqui fosse dividido em três partes, tá? A do meio vai ficar com ponto mais largo e a das laterais com ponto menor. Vou dar uma espaçada pra sair aqui do outro lado. Pronto. E aqui... E eu tenho que dar um espaço igual a esse aqui pra eles ficarem juntos, tá? É iguais. Saio aqui... E depois aqui na ponta. Pronto. 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 Aí, ele vai ficar assim. Tá? Deixa eu ver se ficou igual a esse. Às vezes... Tem que ficar igual o outro, tá? Deixa eu ver. Tá igual. Então, aqui eu vou juntar. Segura aqui. Passo pro outro lado. Olha, é... Se vocês tiverem dificuldade no alinhavo, que vai ser perfeitamente normal pra conseguir esse efeito, gente, não desista, que esse efeito é muito lindo. Tá? É... Eu pratiquei muito ele, muito, pra poder dar esse efeito. Fiz com quatro, quatro agulhadas, não deu certo, não ficou bom. Com seis, não ficava esse resultado. Eu só consegui dessa forma. Tá? Talvez até exista outra forma melhor, mas essa foi a que eu consegui. Então, vai ficar assim, ó. Você vê que os alinhavos aqui, eles ficaram bem parecidos, ó. Na hora que eu unir aqui, ó. Tá? O laço vai ficar... Bem... Os lados vão ficar iguais, bem parecidos um com o outro, tá? Pronto. Aqui eu vou unir, ó. Tá vendo? Vou passar uma colinha. Vou unir aqui, assim, juntinho. Olha como ficou. Tá vendo? Então, é isso que você quer. Quando você faz laços emendados, isso é muito importante, vocês fazerem os espaços de um lado, o mesmo, dar o mesmo espaço do outro lado, pra que seus lados fiquem, fique como se... Como se não tivesse sido emendado, como se você tivesse feito com uma fita inteira. Tá? Não se contente com... Com pouco, ó. Tá? E até quando você for colar, você tem que tentar unir os lados, assim, ó. Olha que lindo, né? Pronto. Agora, pra fazer os lacinhos de baixo, tá? Eu vou fazer... Vou fazer dois círculos. Aqui já tá pronto. Eu passo a colinha aqui embaixo na ponta, ó. Passo a colinha aqui embaixo na ponta e vou unir. E pra depois alinhavar. Arrumo. Tudo certinho. Se quiser bem aberto, você abre mais aqui. Se quiser mais fechado, você já deixa mais fechadinho, tá? Vou alinhavar aqui no meio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pera aí. Vou ficar retinho. Tchau, tchau, tchau. Pronto, meninas, ó. Arruma aqui, tá? E aqui eu vou colocar o lacinho em cima, vejo se tá tudo certinho, o meio tá. Vou passar uma colinha atrás e vou unir. Tá? Depois que eu fizer isso, eu vou vim com a fitinha do meio. Pronto, agora pega a fitinha, pode ser a número dois, a que você achar melhor. Tá? Tô sem clipe, então, eu não tô fazendo acabamento por isso. Ó, e ele vai ficar assim. Aí, aqui é bom, você sempre fazer assim, ó. E ele fica, fazer assim, ó, né? Ele dá mais esse efeito. Vou colocar aqui um alfinete. Gente, arrumar isso. Deixa, deixa, deixa eu arrumar isso. Pronto, claro que na hora do acabamento, né, a gente arruma melhor. Aqui pro vídeo é rapidinho. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, meninas. Olha que lindo. Se vocês fizerem direitinho, ele vai dar certo. Não desistam, tem alguns laços que são desafios mesmo. E espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.